Essa é uma questão de regra de sociedade, uma empresa tem dois sócios, o A e o B. O capital do A é de 5 mil reais, integralizados e de Benedito é de 12.500 integralizados. Durante o ano 97, o Antônio teve na empresa 8 meses e o Benedito 6. A empresa vê esse lucro aqui, 84 mil, qual a parte de cada um? Bom, vamos notar o seguinte, é sempre bom tirar os dados, né? O Antônio ficou 8 meses e o capital dele é de 5 mil. O Benedito é de 6 meses e o capital dele é de 12.500. Eu quero dividir, eu tenho um lucro de 84 mil. Vamos fazer a divisão. É o seguinte, vamos chamar o A capital do Antônio. O capital do Antônio está para 8 vezes 5 mil. 8 vezes 5 mil, deixa eu pegar aquele vez que eu gosto. Quer dizer, não é que eu gosto, é o certo, né? Eu falo que eu gosto. 8 vezes 5 mil. Essa é a regra de sociedade, multiplica o tempo pelo capital integralizado. Então, 6, para o capital dado a cada mês. Não é meio bem assim a regra de sociedade, mas assim é fácil. Preste atenção nisso. É isso aqui, a mesma coisa que eu multiplicar ali 40 mil e 6 vezes 125 vai dar 750, certo? Mas preste atenção, aqui não tem 4 zeros e ali não tem 3 zeros. Eu posso, ah, antes de começar a fazer as contas, vai ficar mais fácil fazer esses 3 zeros. Vai ficar mais fácil também, então se eu formar 40 e 75, vou dividir por, é... Por 40 e 75, só dividir por 5, né? Só dividir por 5, não estou conseguindo por 30, tá? Não estou conseguindo por 30, tá? Então, mas só dividir por 5. Então, tanto A quanto B dividindo por 5, A dividindo por 45, 8. Pode manter 40 e 75, 75 e 15. Posso manter aquele valor ali, vai dar no mesmo. Bom, agora vamos valer. Usando a regra da proporção, que lá é proporcional A mais B e que lá é proporcional 8 mais 15. A mais B eu sei que é o capital total, né? Eles vão distribuir 84 mil. 8 mais 15 é... Quanto? 23... Parece que tem erro. Vamos ver. Só falta... 8, 5 mil, 6, 12, 500, 8 vezes 5 mil, 40 mil. 6 vezes 5, 12, 500, dou bom. 75 mil, 40 mil, 75 mil, 40, 75. Posso dividir por 5, 40, 50, 58, 75, 55, 15. Vou tá aqui, pariu. Só falta, não dá certo. Fiquei pensado de um jeito. O que que eu pensei? Antônio tem 8. E Benedito, 6. Fica merda, fiz um conto aqui, não dá certo isso aqui. Tinha que dar certo. Vamos, vamos, vamos ver, vamos ver. Se eu fizer essa divisão, que eu vou fazer na calculadora, porque ela não vai dar exata, tá? Claro que eu vou canular essa questão. Pouco cuidadoso. Tinha que corrigir antes. Vou fazer 84 mil dividido por 23. Que porcaria, meu computador, como demora pra ligar. Então, 84 mil. Eu jurava que eu tinha feito certo. Depois eu vou verificar. Então, eu vou multiplicar isso por 8, baixar o do A, e multiplicar por 15, baixar o do B. O do Antônio, não. Eu vou multiplicar 8 vezes aquilo ali. Vezes 8. O do Antônio, 29, 217 e 39. 29, 217 e 39, que é esse valor vezes 8. E aquele valor vezes 15. Tem jeito de voltar atrás. Dividir por 8, fica que tá certo. Vou pegar esse valor vezes, vezes 15. Vou colocar lá. 3, 6, 5, 2, 17. Vezes 15. Vezes 15. Também que vai dar uns erros de centavos. 57, 782. Vou pegar uma gambiarra por 61 centavos. Pra lhe dar certo. Bom, vocês viram que... E seria 61 centavos se eu fizer certinho? Vocês viram que parece que deu certo. Ai, 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 será que eu errei? 8 vezes 5. Alguém me ajuda isso. Eu errei. 6 vezes 2 e 500 é 75 mil. Tá certo. 2, 500 mais 2, 525 mil. 25, 3, 3, 75 mil. Pode fazer isso aí, 40. 40 mil. 40 mil, 75 mil. Se eu fizesse 40 mais 75, ia dar 115. Ia dar a mesma coisa. É. Vou ter que anular essa questão. Mas daria... Seria esse valor de cada um.